No aplicativo Agora é Lei no Paraná, que você pode baixar a qualquer momento no seu aparelho, entre as muitas leis, você encontra essa aqui, a 18.885 de autoria dos deputados Felipe Francisquini e Márcio Paulic. Essa lei proíbe informes de qualquer natureza em estacionamentos ou similares com dizeres que isentem os estabelecimentos comerciais ou congêneres da responsabilidade por danos materiais e ou objetos deixados no interior do veículo. Sobre essa lei nós falamos com o procurador de justiça Ciro Schreiber. Veja o que ele diz. Também vem a somar ao direito federal, digamos assim, que é o Código do Consumidor, no sentido de esclarecer a população. O estacionamento de um supermercado gratuito, ele não fica isento de cumprir o Código do Consumidor, porque ali há uma remuneração por um serviço que nós chamamos de tácito, porque o estacionamento gratuito ele pode atrair, pode não, atrairá clientes por essa facilidade que oferece. Isso tem um custo, que é com certeza repassado nas mercadorias que ele vem adquirir. Assim como é também a questão da milhagem no transporte aéreo, alguns softwares que são de graça, mas não são. Então, tanto no... mas também não só no estacionamento ou na garagem que oferece alguma coisa gratuita, mas também no pago. A situação é a mesma. Então, esse instrumento ele vem a somar, a ajudar a cumprir o Código do Consumidor. Código do Consumidor.